E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, raiz, tá ligado? Um vídeo que faz muito tempo que eu não faço e é causando no corredor de moto. Mano, pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe que esse negócio de andar no corredor de moto É uma coisa que tá há muito tempo já na minha rotina, né? Por conta que eu ia trabalhar, ia pra faculdade de moto E eu sempre, mano, gostava de me divertir andando ali no corredor, tá ligado? Sempre prestando muita atenção, mas mano, dá uma adrenalina muito grande, né? Eu tenho que confessar. E no vídeo de hoje eu vou sair daqui pra dar uma volta com a CB1000 Zona Nova, mano. Essa daqui é a minha moto nova, ela chegou aqui em especial de 12 milhões de inscritos E em 13 milhões, galera, vai ter uma moto nova. Então, mano, quem é novo, já se inscreve aqui no canal, porque a cada 1 milhão de inscritos tem uma moto nova aqui Tá rolando uma votaçãozinha aí entre a mudança de moto ou de carro Porém, eu tô bem confuso aí no que eu vou fazer, né? Até porque na última vez que eu troquei de moto, eu quase peguei a MT-099 Que tem o farol igual da MT-10, aquela que só tem na gringa Não tem aqui no Brasil essa MT-10 e a frente da nova MT-09, mano, é igualzinha Então, eu não sei, mano, eu não sei se em 13 milhões eu troco a CB1000 na nova MT-09 Ou se a gente troca o Corvette em outro carro Pra trocar o Corvette, eu confesso pra vocês, é mais difícil porque é mais caro Porém, tá a dúvida aí, mano, tá a dúvida aí O que vocês acham da nova MT-09 no lugar da CB1000, tá ligado? Comenta aí pra mim o que vocês acham Vamos dar uma ligadinha aqui Motoca Zica, mano Tá de escapão original, né? Escapinho ali Bem relax, tá ligado? Escapinho bem relax mesmo, bem, bem sussa Pra, né? Nota original, né, mano? Não tá nem, nem placa tem ainda Então, vai dar pra dar uma causadinha aí no corredor Bom, vamos sair daqui, lembrando pra você que não tem esse boné aqui Ou a camiseta do canal Vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido Então, corre lá no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição Loja021.com.br Ariba, CB1000 Vamos acelerar você, bebê Partiu, moleque Bora acelerar no corredorzão de CB1000 Então, deixa o like Bora acelerar aqui, moleque, corredor aí, ó Ai, ai, ai Mano, saudade que eu tava do corredorzinho, hein, rapaziada Corredorzinho de moto é louco, hein, mano? E... Vamos dar uma volta aqui na cidade Provavelmente a gente vai acabar indo um pouco longe aqui nesse vídeo Né? Porque ainda vai no corredor, moleque Passar o corredor aqui de CB1000 zona, tio De CB1000 zona, hein Passar o corredor de CB1000 zona Controle de tração já fez ela descer Fez ela baixar aqui Deu aquela puxadinha, mas o controle de tração já falou Desce, minha filha E o cara da bisa aqui, ó Tá me fechando Ah, moleque Cadê o corredor, mano? Esse negócio de quarentena O trânsito na cidade diminuiu, mano Antes tinha mais corredor, né? Tinha mais corredor antigamente aí na cidade Vamos bater um trânsitozinho aí Dá um trânsitozinho Cê é louco Trânsitozinho de leve CMTU aí, dando aquele rolê Marcou, levou multa Marcou e tomou multa, hein Daquele jeito CB1000 zona Estamos se acostumando com a CB1000 zona aqui, mano Nossa, eu tô começando a ficar com dó de vender ela, velho Porque a motoca aqui é bruta demais, tio Além de ser bruta Eu ainda erro o botão da buzina Toda vez A buzina é aqui E a seta é embaixo Geralmente a seta é aqui E a buzina é embaixo, né? Fala aí, vocês não concordam comigo? Claro que é Claro que é Em cima é a seta Embaixo é a buzina A XJ é assim A TUD é assim Todas as motos é assim Menos essa, tá ligado? Eu não entendo Quero saber do corredor, moleque Quero um corredorzinho aqui, hein, pô Corredorzinho Corredorzinho pra motoca Dá aquela Aquele rolê Acelerou o trem O giro do negócio vai lá em cima, mano Moto 1000 cilindrada A parte louca é essa Acelerou O giro vai lá em cima, mano O giro vai lá no talo, tá ligado? Ó Você é louco Imagina isso aqui só o cano, parceiro Isso aqui só o cano, meu irmão Quem sabe ele não faz um vídeo especial aí Antes de vender ela, né? Deixando ela só o cano, tá ligado? Aí eu posso até pensar Eu vou ver se eu consigo achar um escape pra ela Pra mim fazer isso Pra mim não me judiar desse escape aqui Cortar ele, né, mano? Ficar aí com o escape zoado Ó, escapão bonito desse, mano Escapão mó bonito, tá ligado? E ali por baixo ele tá novinho, mano Então dá um pouco de dó aí, sabe? De cortar o negócio Dá um pouco de dó Mas quem sabe ainda não faz um especial aí, né? CB1000 só o cano E ela tem um ronco, mano Bruto, tá ligado? Porque ela é mais forte que a outra CB1000 antiga Então eu acho que é perigoso ficar até mais alta Acho que é perigoso ficar até mais alta, hein, mano? Dendo umas puxadinhas aqui Ela vem com tudo Ela sobe mesmo, tá ligado? A motoca aqui é braba, mano Ela sobe mesmo E não tem boca, tio Ela é ignorante, mano Ignorante Ignorante Ela precisa muito De um amortecedor de direção Essa moto aqui Ela precisa muito de um amortecedor de direção Vocês já devem ter visto aí nos vídeos Que aconteceu da frente dela Chimar, da frente dela Balançar comigo E isso é meio normal Acontecer aqui nessa moto, mano Isso é meio normal Porque eu sinto que A frente dela não é pesada Igual aparenta ser Você olha assim Você acha que é pesado Mas não é, mano A frente dela é muito leve, tá ligado? Ou o motor dela que puxa demais Que essa aqui, se eu não me engano Tem 15 cavalos a mais do que o modelo antigo Ou 10 Uma coisa assim Então, não sei, mano Se foi isso, tá ligado? Não sei se é isso Eu sei que tem hora que você estica aqui A moto fica levinha Fica levinha, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem Do que que eu tô falando, tá ligado? Tô falando aqui com vocês O povo de Sinaleiro tá em choque Tá olhando pra mim assim com a cara, mano Tipo, ele é maluco É, é, mas é A gente disse que não, né? Uou! Ah, deu corredor Quero corredor, mano Aqui, ó Mini corredor Mini corredor Aqui não é nem corredor, né? Aqui é Dá de louco que você cai Que o cara tá fazendo um guinchão aqui Mano, isso aqui só Isso aqui só o cano Ia ficar agressivo, hein, tio? Ia ficar agressivo, mano Ó Só dei, bom Só apertei a mão aqui no acelerador Na frente já veio daquele jeito Moto quebra, parceiro Cê tá maluco, fi O bagulho é louco, meu irmão O bagulho é louco, louco, louco O corredorzinho aqui, né? A sombra Ali na frente vai ter outro corredorzinho, tá ligado? Que vai ser mais da hora ainda Aí ainda vai Fazer no circo Vocês já tão vendo onde que não é? Já tá, mano Já tá longe, hein, velho Essa moto aqui pra entregar iFood, meu irmão O bagulho ia ser rápido, hein? Ia ser rápido demais, na verdade, né? Entregar iFood com isso aqui, fi Chega em dois minutos o seu lanche Pode estar do outro lado da cidade Se o motocrit vai com pressa, então, fi Não chega comida, né? Vai chegar tudo esmagado Chega tudo esmagado, tá ligado? Você dá uma esticada dessa Já era Já era o lanche, tá ligado? O lanche virou pizza Uma aceleradinha dessa O lanche virou pizza no bagulho Você vai ver a Milzona Mano Milzona é braba Braba, braba, braba Uou Uhul Pô, que choque, Ron Pô, que choque, mano Todo mundo olha, velho É que eu ando assim Num jeito discreto, né, mano? Só bombada no acelerador Monstra Corte de giro Bololô O bagulho é louco, mano Aqui não é louco da cabeça, né? Não é louco da cabeça Isso aqui não é acelera mesmo Não é causa mesmo, tá ligado? Saudade aí dos rolezinhos noturnos, mano Rolezinhos noturnos, hein? Essa quarentena Não acaba nunca Cadê a vacina pro Corona, gente? Cadê? 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 Quero ir na porta-balado Quero ir na porta-balado E saber meu Zona De Corvetão Tá ligado? Zoar, mano Zoar um monte, tá ligado? Sei que vocês curtem Então, por isso mesmo, né? Não vejo a hora E eu também nem gosto, né? Quase não gosto De ir na porta-balado, tá ligado? De moto, de carro Mó da hora, tá ligado? Tirar essa onda, mano Fluxo desversitário também Até o fluxo desversitário, mano Agora morreu de vez o fluxo desversitário Tá batendo nos começos do ano Só que tava dando muita Operação policial lá E aí eu fico meio assim, né, mano? De chegar lá fazendo barulheira de moto E tá tendo operação A gente tomar uma multa Prenderem a moto As Tiger Aqui a loja da Tri-Fi Um monte de Tiger, mano Tiger Tiger é uma moto massa, hein, mano? Quem sabe ainda não compra uma Tiger Um dia, né? Eu quase comprei Pensei em comprar E acabei comprando essa daqui Né? Eu sou meio indeciso Nas coisas E acabei montando Nessa aqui Mas quem sabe Aí um dia ainda não pega Uma Tigerzona, né? Corredor aí pra frente O bagulho vai ser mais pancado O buraco vai ser mais em cima, mano Acelerar forte Forte no corredorzinho Forte, forte, forte Mano, o giro dela Sobe muito, né, tio? Como que pode girar Nessa moto Você é tão ignorante Sobe muito, mano Sobe muito Muito, muito, muito Tá ligado? Tá aqui no 102 graus Acho que eu tô dando Uma acelerada aqui Bem bruta, né? Tá esquentando bem Mas vocês viram O jeito que ela vem aqui? É só dar um toquinho Na embreagem, velho Só dar um tapinha De nada na embreagem Já é suficiente Pra quase virar uma cambalhota Corredorzito Corredorzinho, ó Mano Que falta que faça Escapão salcando aqui, né? Eu sou esse que salcando, tio? Eu falo que eu tô com dó De cortar o escape Mudar o escape Mas o que eu quero É ver o trem berrar, né, mano? Berrar, berrar, berrar Deve berrar, hein, mano? Esse aqui salcando Deve berrar muito Deve ser Deve ser ignorante O jeito que isso aqui berra, mano Deve ser absurdo, tá ligado? Deve ser meio bizarro Deve ser meio bizarro O jeito que isso aqui Deve berrar salcando Deve ficar um negócio ignorante, tá ligado? Um negócio meio grotescão, assim Deve ficar um negócio ignorante, mano Negócio tão ignorante Ó, que nem aqui, ó Primeirinho aqui, mano Se tocar no acelerador Vocês passam por cima da ambulância Tá vendo? Ó Só acelerei de leve, mano Acelerou de leve O bagulho fez isso Ó, a motinha ali Tá no gemoto Tá berrando no escapão, hein? Isso aí é prima da today, fi Prima da today 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 Essa aí dá pra dar um rolê junto, hein? Dá pra dar um rolezinho junto, hein? Sinal, sinal, sinal Abriu, 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 abriu Abriu, amigos! Abriu o semáforo! Olha que bora! E o cortão Cortão, cortão O melhor do Brasil, né? Cortão Esse é o corte de giro Do Mike 021 Meus amigos Cavalo louco, mano Você acelera, ela sai pulando Acelera, ela sai pulando Você é doido, cachorro Mano, sério Esse vídeo merece o like, hein? Que eu tô falando Esse aqui é o motovlog raiz mesmo Esse aqui é o famoso motovlog raiz Mano, corte de giro A boca chega molhada Tanto que eu tô aqui conversando com vocês Eu gosto de gravar motovlog, mano Por mais que não seja mais o assunto em alta aí do YouTube, né? Igual já foi um dia Eu amo gravar motovlog E eu amo moto E não é à toa que nós é Um dos maiores aí Não sei se do mundo Sei lá Sei que se tiver Só me mandar quem faz vídeo de moto, mano Com mais inscrito que eu Eu tenho orgulho disso, mano De motivar todos vocês aí Que amam a moto Que tá aqui nesse canal Porque amam a moto 13 milhões de pessoas Que amam a moto E tenho orgulho aí De saber que eu motivo vocês aí A compartilhar essa paixão junto, né, mano? Que é o mundo das motos, né? É... O sonho Já vi o sonho de muito inscrito meu Que se realizar E eu torço Por todos aqueles também Que tão aqui Quanto aos mais novos Eu aconselho Sempre tá estudando bastante, né, mano? Trabalhando Escutar os conselhos aí Dos seus pais Das suas mães Que... Eles sabem o que é melhor pra gente Pode crer que sim, né? E... Deixar seu coração te guiar, né, mano? Seu sonho é ter uma moto Corre atrás Estuda, trabalha Que você consegue Seu sonho é ter um carro Você também pode conseguir, né? Não importa se é um Gol Se é um Chevette Se é um Camaro Se é uma Ferrari Né? É... Dá pra chegar lá, mano Com muito trabalho Esforço e dedicação Você consegue chegar lá Bom Corredorzinho de hoje, né, mano? Acho que já até foi aqui, né? O último chegado Sinalerão vai fechar Por hoje é só Mas amanhã Eu tô aqui de volta Lembrando Que meu site Tá no primeiro link Da descrição Então vai lá Garante aí Um bonezinho Uma camiseta Uma blusa do canal Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau